Para o comércio, o Dia das Mães é a data mais importante do primeiro semestre. Porém, neste ano, as circunstâncias estão diferentes. A pandemia deve provocar queda de 31% nas vendas, segundo informou a Federação de Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio. A previsão negativa fez a Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mudar a comemoração do Dia das Mães para 14 de junho, já que lojas não essenciais vão permanecer fechadas até domingo. Mas para a maioria das cidades brasileiras, a data permanece domingo, 11 de maio. Com isto, os setores precisaram se adaptar e apostar em outros formatos de negócio, ou mesmo em presentes diferenciados. A ideia é não deixar o dia passar em branco. Esta floricultura, em São Caetano do Sul, no Grande ABC, precisou contratar funcionários para dar conta dos presentes. Eles estão fazendo pedidos pela internet ou pelo telefone. Já tem um aumento muito grande no Dia das Mães, por ser uma das principais datas do nosso negócio, mas agora também por causa da pandemia, que as pessoas estão em casa, com poucas possibilidades de compra, a gente teve um aumento ainda maior. A gente tem um aumento de mais de 300% nas vendas. E agora a gente está trabalhando bastante para essa data. A empresa do José trabalha com eventos, setor muito afetado pela crise. Eles viram no Dia das Mães a oportunidade de suprir as perdas e estão usando uma das ferramentas de trabalho, a música. Então pensamos em criar uma campanha que convide as pessoas a escolher uma música e dedicar para a mãe. E aí lançamos essa campanha nas redes, nos grupos que a gente participa e as pessoas estão aqui enviando ideias, músicas lindíssimas. Para a Fê Comércio, alternativas assim, criativas, podem socorrer empresários neste momento. O que não se pode é ficar preso aos padrões antigos. O momento exige mais esforço e criatividade. Isso pode se dar por meio da alavancagem de vendas com promoções, facilidades de pagamento. É importante também que o empresário tente priorizar a venda dos bens que garantem uma maior margem de lucro para ele. Isso também vai garantir alguma segurança de receita num mês em que normalmente a gente não pretende ter um faturamento. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh let it be, and there will be a dance floor, let it be.